Nosso amigo Reginaldo Cidês gravando ao vivo ainda, bom? Com um brega Com moral do Brasil, direto da cidade de Holode Segura pra você que me tinha pra repetir Alegre o segredo, só vivo Tio, 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 tio Reginaldo Cidês Ela não larga eu e eu tô na cumela Ela não larga eu e eu tô na cumela Pois quando eu chego lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada Pois eu se vai rolar briga E quando eu chego lá em casa Depois da briga eu chego o bimbo, eu chego dela Eu chamo ela, tipo em cima e ela vem e me abraça Ela não larga eu e eu tô na cumela Ela não larga eu e eu tô na cumela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ai, menino, e quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não laca, eu, indo lá com ela Ela não laca, eu, indo lá com ela Pois quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Pois assim vai rolar briga E quando eu chegar lá em casa Depois da negra, eu chego bem perto dela São com elas de vez em mim, ela vem me abraçar Ela não laca, eu E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Segurando o forró, minha gente Por a minha lona Deixa só a frente do som descoberto um pouquinho Por som ensaindo Hora do espinhaço do velho O Reginaldo gravar Ao vivo pra você, menino Vai! Uhul! Brr, tiqui, 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 tchau Viva espinhaço do velho Quebô espinhaço do velho Grablou espinhaço do velho Quebô espinhaço do velho Grablou espinhaço do velho Quebô espinhaço do velho Quebô Olha o ralinho no meio do salão O mado havia nascendo até o chão O matacélia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a enloucer O rei trapo, o rei trapo, o rei trapo, o rei trapo O rei trapo, o rei trapo, o espinhaço do nafranca O rei marcha, aquele espetacular Bora violando, tá lotadinho, lotadinho Faz o espinhaço do velho, epo, o espinhaço do velho Trapo o espinhaço do velho, epo, o espinhaço do velho Trapo o espinhaço do velho, epo, o espinhaço do velho Epo, o baistinho, travou Olha o velinho do meio do salão, uma novia, tá sendo a dança O matacélia veio acontecer, o espinhaço do velho começou a enloucer O rei trapo, o rei trapo, o rei trapo O rei trapo, o rei trapo, o rapo O rei trapo, o rei trapo Epo, o rei trapo, o rei trapo, o espinhaço do velho Epo, o espinhaço do velho, epo, o espinhaço do velho Epo, o espinhaço do velho, epo, o espinhaço do velho Olha o velinho do meio do salão, uma novia, descendo até o chão Uma novia, descendo até o chão, uma novia, epo, o espinhaço do velho começou a enloucer O rei trapo, o rei trapo O rei trapo, o rei trapo, o rei trapo O rei, a veinha tá bom O rei, vai, vai, vai Eita, essa é mais uma música da Lexus, teclada, este na mídia, se bora Reginaldo C3 Ei, casal, pode dançar, menino Sono, sono, sono Eu me contei, o meu amor Sono, sono, sono Foi os seus velhos cachos que me enfeitiçou Sono, sono, sono Eu me contei, cadê os cachos, a este? Sono, sono, sono Foi os seus velhos cachos que me enfeitiçou Eu convidei ela para dançar Logo de cara, o velho aceitou Logo na terceira música Ao ela abertou Foi quando Ela me beijou Sono, sono, sono Eu me contei, foi o meu amor Olha, sono, sono, sono Se os seus cachos me enfeitiçou Atenção, tem copos pra vender aqui na face Apenas 10 reais Eu convidei ela para dançar Quando de cara, ela aceitou Logo na terceira música A minha mão ela abertou Foi quando Ela me abertou Choro, choro Eu me contei, foi meu amor Choro, choro, choro Foi os seus velhos cachos que me enfeitiçou Olha, choro, choro Olha, choro, choro Olha, choro, choro Choro, choro, choro Eu me contei, foi o meu amor Olha, choro, choro, choro Foi os seus velhos cachos que me enfeitiçou Eu me contei, foi o meu amor Ei, general, você fez o moral do Brasil E é de ser só seu amigo e não sei nada Me filho a ser nada E onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me falar E qual bom é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca E não poder beijar E se um dia você me chamar Na conversada embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí E justamente esse dia E que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Que não me vê a gente, eu não E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi Com de repente E tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi Com de repente E tanto te amo Vamos especial galera Da Saveiro Black Divulgações Do nosso amigo mestre Da cidade de Hidroládia Esse é a moral Ei E eu te sei só Sem uma amiga E não sei nada Defeira ser Nada E onde é que vou guardar Esse amor que temos aqui E falar E qual bom é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Pegar tão perto assim na sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia E que eu não quero que aconteça Então se uma amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi Com de repente E tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado De um processo Esse é o Alex do Segrado São Fimo Pra tocar aí no som do meu amigo Tata Valeu meu amigo Chaga Galera aí Show Santa Margarida São Domingos Município de Santa Guitéria Aquele abraço aí Valeu E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi O meu peito gritando E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo É show 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 Olha o gemidão aí Bora Renatinho E hoje é sexta-feira Vou pegar meu palidão Eu vou te pegar novinho Pra sentir a pressão Só que eu me amarro Tô descendo até no chão Oi Cabra pra dançar E toda sexta-feira Me corto com a pregozada Escutando o novo CD Tem que respeitar a pancada Vai 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 E o Tchucá me fazendo Quando entra aqui no meu garrafo Agora faz o cemidão Escutando a minha pancada Marca a presença aí E o Tchucá me fazendo 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 Agora faz o cemidão Conce da Holanda Tamo junto meu parceiro Mas hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu palidão Eu vou te pegar novinha Pra sentir a pressão Só que eu me amarro Tô descendo até no chão E toda sexta-feira Me corto com a pregozada Escutando o novo CD Tem que respeitar a pancada Tchucá me fazendo Tchucá me fazendo E o tchucá me fazendo Tchucá me fazendo Mas hoje é sexta-feira Vou pegar meu paletão Só que eu me amarro Tô descendo até o chão E toda sexta-feira Me toco com a prevozada Me escuta no novo CD Tem que respeitar pra cada Marcinha vem fazendo Vem aqui no meu garrafo Agora faço sempre pra mim Escrita no meu facadão Bora dançar aí sim Vambora, vambora Daqui a pouco tem um faldeirãozinho pra você Dia 22 tem mais uma vez Um forrózão aqui no Clube de Holanda Eita, compartilha, vai ser bom demais Vamos lá explicar direitinho E hoje eu tô de folga Eu tô de folga Eu tô de folga Eu tô nem aí Olha só tô virando o copo Menino eu tô de folga Eu tô de folga Eu tô nem aí Olha só tô virando o copo Toda levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro Eu tô levantada a mulher do sal do piseiro A noite eu tô de fora, eu tô de fora, não tô nem aí Olha só tô virando copo, menino eu tô de fora A noite eu tô de fora, não tô nem aí Olha só tô virando copo, é tanta levantada, mulher, dança do piseiro Eu venho aqui, tô meio de levantar É tanta levantada, mulher, dança do piseiro Eu venho aqui, tô meio de levantar Hoje eu tô de fora, hoje eu tô de fora Menino eu tô de fora, tô, tô, tô de fora A noite eu tô de fora, tô, 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 tô de fora Eu tô de foga, tô, tô de foga Eu tô de foga, menina, eu tô de foga Eu tô de foga, menina, eu tô de foga Eu tô de foga, menina, eu tô de foga Eu bebo pinga, papas e revo a mulher Eu quero zaradeira, menina, eu tô de foga Mas tô do meu dinheiro, bebendo do gato Eu não me tomo em cana, o whisky tomo em mer Eu bebo pinga, papas e revo a mulher Eu quero zaradeira, menina, eu tô de foga Mas tô do meu dinheiro, bebendo do gato Essa é pra tocar aí no céu, topo pancadão Do meu grande amigo, Cézinha Linhares Esse é moral, hein? O gabaré tem mulher de todo jeito Que me pê, meu burro, eu tô de foga Eu vou pra casa, perreta, só de brigar Mulher minha porrinha, eu amo o gabaré E não me tomo em cana, o whisky tomo em mer Eu bebo pinga, papas e revo a mulher Eu quero zaradeira, menina, eu tô de foga Mas tô do meu dinheiro, bebendo do gato E não me tomo em cana, o whisky tomo em mer Eu bebo pinga, papas e revo a mulher Eu quero zaradeira, menina, eu tô de foga Faz todo o meu dinheiro, puxa, e meu safoneiro ferroado E não vai dançar, amigo, Luquinhas Do Adão, Remigna Sosa Esse é moral Se você bebe, se farra com seu dinheiro Se quer rapar dinheiro, não dá conta de ninguém Pegada em casa, mulher te aburriando E não me tomo em cana, o whisky tomo em mer E não me tomo em cana, o whisky tomo em mer Eu bebo pinga, papas e revo a mulher Eu quero zaradeira, menina, eu tô de foga Faz todo o meu dinheiro, bebendo do gato E não me tomo em cana, o whisky tomo em mer E não me tomo em cana, o whisky tomo em mer Eu bebo pinga, papas e revo a mulher Eu quero zaradeira, menina, eu tô de foga Faz todo o meu dinheiro, bebendo do gato A você que pediu, menino Um, dois, e, e, oi Me desculpe, vim aqui nesse jeito Que me perguntasse, balanqueira E de cabeça lagarta, igual nem matasse E bem na hora da novela, a senhora gosta Mas só antes diz, eu vou te ver A sua filha me deixou desistir Ela amassava, é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar, levaram no pra casa Dona Marique, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpa da ursa antiga Essa menina é um desenho do céu Dona Marique, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpa da ursa antiga Essa menina é um desenho do céu E desse jeito chegou fora o pincel Me desculpe, vim aqui nesse jeito Me perdoe, me perdoe, trate, balanqueira E cabeça lagarta, igual nem matasse E bem na hora da novela, a senhora gosta Mas só antes diz, eu vou te ver A sua filha me deixou desse jeito Ela amassava, é que a senhora é brava Porque eu não vou aceitar, levaram no pra casa Dona Marique, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpa da ursa antiga Essa menina é um desenho do céu Meu big foco, bom tempo tá com a gente aí Oh Dona Marique, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpa da ursa antiga Essa menina é um desenho do céu E desse jeito chegou fora o pincel Agora vamos mostrar um roteirão bem apertado aí pra galera Já tem alguém cansado aí, não? Reginaldo C10, o som dos paredes Esse Alex dos teclados, só vibou Mais uma vez aqui em Holanda Tamo junto, bora, vambora Assim me guiai no ombro do cavalo O meu DNA é do interior E de repente eu fui para lá na cidade Eu parecia o meu primeiro amor Queria correr, mas você nada apoiava Aí o ralas anda me doidizando Vamos escolher, ela é uma loquejada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro amor, brigada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro amor, brigada, depois ela Essa é a versão que é nosso amigo Laíra e os divulgações Esse é o moral Subbora, vambora, vambora O casal foi dançado, menino Lucas, divulgações Lucas, divulgações O moral do que cheiro é o homem é bom Assim me guiai no ombro do cavalo O meu DNA é do interior E de repente eu fui para lá na cidade Eu conhecia o meu primeiro amor Queria correr, mas você nada apoiava Aí o ralas anda me doidizando Mandando escolher uma vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não larga minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Pra você que gosta de vaquejada Você não pode perder Dia 6, 7 e 8 Agora de julho A tradicional Vaquejada do Parque Bartos Venas Em Minha Betânia Município de Idrolante Vai ter forró real Matheus Bil E Alexis Segrados Também meu amigo Renato Jô Vai ser show Pois eu bebo apaixonado Mas eu não larga minha cela Pois eu bebo apaixonado E me da vaquejada, depois ela Pois eu bebo apaixonado Mas eu não larga minha cela Vai, 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 vai Bora menino Eita negócio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Meu grande amigo Teixeirinha Vai, tá lhesbando Na minha Betânia Toca Alex dos Terras Vai, só melancinho Vamos, vamos Vamos Suíga, meu povo Ai, tá porra, só me vai queixar Tchê Eu quero ver O Valorio Se guarda no forro Na madeira Nossa doica É demais Porra do sol E não é catarinense Eu quero ver O Valorio Eu quero ver Eu quero ver O Valorio Suada Do forro Na vaquejada Nossa doica É demais Vá, por chão da nossa Souza De coração Pra coração E orgulho Na vanada É forro E vaquejada Juntou com o poderão E vá, por chão da nossa Souza De coração Souza Pra coração Pra coração E orgulho Na vanada É forro E vaquejada Tira o pé Eita forrozão Daqui a pouquinho Que nós vamos dançar Chote Amor Enquanto escopo A canção De bexerida Reboção A garimpa Eu sinto nó E me segurar A poesia Batuta É da vó De chidão Se me enxororó Recessar Luciano Sérgio E é Leandro Leonardo E gozacão Pois é o sul E Roberto E se encontrando Forro Sando Empoderando Coração Pra coração E orgulho Não há nada É forro E vaquejada Tira 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 O pé Do chamejê Eu vou dançar no forro As camadas no sertão Misturarão o forro Com o pau É uma menina nova É um velho ciguetão Nós caímos no forro Foi aquela irritação É uma dançada Sem nada Bora Teve enragada Com a vida E dele Sufoco Não queria deixar A menina dançar lá É uma dançada Não queria deixar A menina dançar lá É um bigode Pra dançar Menina Eu vou dançar no forro As camadas no sertão Misturarão o forro Com o pau Era uma menina nova É um velho ciguetão Nós caímos no forro Foi aquela irritação É uma dançada Sem nada Por lá E me arrancou na boa E eu não quero Sufoco Não queria deixar A menina no salão É uma dançada Sem nada Por lá E me arrancou na boa E eu não quero Sufoco Ave Maria Mais ou menos assim Acosta Aquela Reginaldo Cidês Reginaldo Cidês Vai 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 Vixe Vixe Que a Maria ganhou No caminho das capuíras Segundo Alex do Senado Salve Paredão que é paredão Toca Reginaldo Cidês O casal vai dançar Reginaldo Cidês O som dos paredões Puxa Safode Vamos lá Vamos tirar o PC do chão Vamos relembrar Quadro Reginaldo Cidês Tudo começou assim Bora Tira o PC do chão Bota Bota na vida Quero ver Quero ver Lá do Rio de Janeiro Bora Jãozinho Eita Forração Valeu Ivan Botel Tá com a gente Também Nós sabemos Carminho Tira o PC do chão Depois vai até mais seu time Olha quem quiser comprar copo Tem aqui na frente do palco Valeu Vem, bate Quatro copos Nada certo Um é quatro reais Três por dez Aí Tia, tia Quero ver Quero ver O espinhaço Não vai de novo Batero quer Aí ninguém aguenta Daqui a boquinha Vamos mandar Daqui a boquinha Vai, vai, vai Me diga O que é essa decisão É de deixar meu coração Esperando por você Diga O que foi agir assim Foi pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga O que foi o homem que te adora E que te chama toda hora Eu tô com vontade de te ver Tira Tira O nosso amor Tá dividido E agora me alanda Ganda comigo, hein, menino E volta o amor E volta o amor E volta o amor Mas volta o amor 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 E diga, por que essa decisão Foi de deixar meu coração Foi esperando por você E diga, por que foi agir assim Foi pra você fugir de mim Pois eu sou louco por você E diga, eu sou o homem que te adora E que te chama toda hora Só com vontade de te ver E diga, eu sou o homem que te adora Que eu te chamo toda hora Com vontade de te ver Quanto amor, quanto amor Quanto amor Mas falta amor E falta amor Falta amor Falta amor E diga, eu sou o homem que te adora Nossa amiga, assim se cantou com a gente aqui Eita, porração Tia, tia, quatro de agosto Vai ser assim do meu amigo E vamos ao tempo Alex do Segredo e vou estar por lá também Só compareceu, só meu parceiro Bota um jotinho aí pra galera Parou Parou Tem alguém cansado já? Falando que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Segundo Disseram que o melhor cavalo na pista é o meu Comenda que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é bom E meu carro é do roubo E eu não roubei nada Foi Deus que me deu Mas eu sou o vaqueiro Ganho o dinheiro que cai na balada Me viram no de bebê virada E de sentimento de se arriscar Valeu, a próxima, essa é a sua, vou deixar Eu sou daquele tipo Carrega a loura que pega a morena Que pena que eu rasco o dinheiro sem pena E onde tem vaqueiro que não quer gastar E é da minha chamada É de vaqueiro rico É de rasgada É igual batido, sou boda, rilhada Todo bofão, rouba, queimada e cavaré E eu tenho certeza que pode morrer Não leva nada Deixa o cavalo e uma namorada Ela chora quando ela quiser Carrega a loura que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu E sabe que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo E meu dinheiro é bom e meu carro é do roubo E eu não roubei nada, foi Deus que me deu Mas eu sou um vaqueiro Ganho dinheiro que cai na balada E virou luta de medo e virada E de sentimento de se arriscar Eu sou daquele tipo Carrega a loura que pega a morena Que pena que eu rasco o dinheiro sem pena E onde tem vaqueiro que não quer gastar E é da minha chamada E vaqueiro rico, velho enrascada Pegou batido, sou boa da filhada Tudo doido com forró, uma queijada e cavara Eu tenho certeza que quando eu morrer Não leva nada Deixa o cavalo e uma namorada Ela chorar, olha lá Vou botar o espinhaço do ré que meu parceiro pediu Eu sei a taulada Pedindo aqui o espinhaço do ré Mas o espinhaço do ré quebrou Espinhaço do ré quebrou Espinhaço do ré quebrou Espinhaço do ré quebrou Olha o velhinho no meio do salão Corrola da vinha descendo até o chão Corrola da gênera ver vão crescer Espinhaço do ré que eu sou endurecer O venta vou, o venta vou 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 O venta vou, o venta vou, o venta vou Espinhaço do ré quebrou Espinhaço do ré quebrou Espinhaço da borra e a nascida logo Espinhaço do ré quebrou Espinhaço do ré quebrou Espinhaço do ré quebrou Olha o velhinho no meio do salão Corrola da vinha descendo até o chão Uma tragédia ver vão crescer Espinhaço do ré quebrou O venta vou, o venta vou 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 Já vou, já vou Já vou Mas espinhaço do ré quebrou 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 O rei travou, 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 tá bom hein, travou, o rei travou, tudo enquanto bota pra cima do rei, ô meu Deus, Não tá muito tchideigate, tem metade que digate,� to mi short, e to mi short, Vai, 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 vai... Eita shortzigostanz, menin! Quando a gente tem amor e do sabor dele está Bate uma saudade imensa, coração se aguenta Eu não quero chorar Quando a gente tem amor e do sabor dele está Bate uma saudade imensa, coração se aguenta Eu não quero chorar Tenho tão pequenininho, tenho, pequenininho, tenho Mas eu não quero chorar Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim Pega a saudade imensa, lógico, assim Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade imensa, lógico, assim Tenho tão pequenininho, tenho, pequenininho, tenho Mas eu não quero chorar Lá, pequenininho, tenho, pequenininho, tenho Eu quero chorar E tu me solte, e tu me solte Balança, minha olada, galera, show, show, show E dá pra ver de longe, que tem uma alegria sem fim É uma alegria sem fim Só que eu não quero Só que eu não quero Corre na pinta, sigo a falaração Quando eu chegar na barra, que eu derrubo o banho de chão É uma queimada aqui no meu sertão Colocida ao lado, é show Nada vem de longe, que tem uma queixada A poeira sobe, tem que gota e estala O neve a todo lado, com pão de chapéu Menino e tem moreno com os olhos que o de mel Logo eu tô chamando, pataqueira o gato Vaqueira bebendo, cavalo selado A mulher anda grita, tá que bancada Bebendo whisky, percebe que é relada Só que o vaqueiro Corre na pinta, sigo a falaração Pode eu chegar na baixa, derruba o banho de chão É uma queimada aqui no meu sertão Mas o vaqueiro Corre na pinta, sigo a falaração Pode eu chegar na baixa, derruba o banho de chão É uma queimada aqui no meu sertão Nossa Marieta e Avelina Eu vou dançar com essas três meninas Nossa Marieta e Avelina Eu vou dançar com essas três meninas Olha, gente, lembrando que é Copo da Seleção Brasileira Tá certo? É nosso amigo Reginaldo, cê diz Me arpa você do ritmo da Copa Oi! Perdão, amanhã, né? Tem jogo no Brasil Dessa vez vai! Olha o счete, olha o счete, olha o счete Chono, shono, shono Eu me encontrei, foi o meu amor Chono, shono, shono Foi os seus alas gás que me ferdiçou Chono, shono, shono Eu me encontrei pro meu amor Olha, shono, shono, shono Foi os seus alas gás que me ferdiçou Eu convidei ela para dançar, logo de cá ela assentou Logo na terceira música, a minha mão ela apertou Foi quando ela me beijou, chonou, chonou, chonou Ele me protege, o meu amor Olha, chonou, chonou, chonou Foi nos seus olhos gás que me enfeitiçou Eu convidei ela para dançar, logo de cá ela assentou Logo na terceira música, a minha mão ela apertou Foi quando ela me beijou, chonou, chonou, chonou Ele me protege, o meu amor Chonou, chonou, chonou Foi os seus olhos gás que me enfeitiçou Olha, chonou, chonou, chonou A galera te rola, deixou Balança nega, balança nega Vamos, João Vamos, João Daqui a pouquinho, São João aí pra vocês, tá bom? Apetit A lua como brilha fala o dia bom Ficou bom E na viga não deixei short, se prendeu calor A noite acordada sou eu com você Eu sou ligado, eu fico perto do plano Cê tem o que fazer Bebido, sabe, essa rotina Eu não quero não, eu não me bombou Eu quero quando te bebi Na boca, vamos conquistar teu coração O outro dia vem de se ver O bom lugar que lembra do sertão Quando chone pra te convencer Pode se dar como viver, amor Amar a ter, amar a ter Até quando Deus quiser Amar a ter, te amar a ter Até quando Deus quiser A concha, menina Daqui a pouquinho, DJ Jamison Haverá o subivo aí de dez cestas básicas E também cinco carteiros Vai ser bom demais, hein? Quase todo mundo vai ganhar É muita coisa, rapaz A lua acorda, brilha, fala, tinha amor Vida que ganhou, você choca, se prendeu calor A lua tinha acordado Eu sou ligado, eu fico perto do bar Entendeu o que fazer Entendeu, sabe, essa rotina Eu quero logo, colo de mamãe Eu quero quando de bebida Pra acabar com conquistar meu coração O outro dia vem de se ver O bom lugar que lembra do sertão E quando eu rodei pra te convencer Vou te ensinar como viver Vai, amar a ter Amar a ter, amar a ter E até quando Amar a ter, te amar a ter Até quando Deus quiser Eu fui na casa da morena Bebi água pra beber Eu fui na casa da morena Vou me de água pra beber E não é sede Não é nada, moreninha Eu vim aqui, só tá te ver E não é sede Não é nada, moreninha Eu vim aqui, só tá te ver E Alex, dos teclados Ao fim, querido Acuí, vai Tchim, tchim, tchim Meu amigo, Jôzinho, olá Desce moral Olá, você especial Nosso amigo, também, rapaz Leandro do Peneirão Clube Vira espetacular Olha, tem copos pra vender aí Dá certo Um Promoção Três reais Quatro Por dez Agora abaixa o Vão, tá bom Ah, dá certo, perdão Um é três Três copos por dez Vem, vem, vem E tome chote E tome chote E tome chote Ela pensou Queria me enganar Olha a carinha Tessada Arrecadada Mas se tem mal Com o meu louco E da escola que veio Depois do professor Se tu quer dinheiro Tu vai trabalhar Eu não sou de pai Mas eu sou do outro Amanheceu Pode ir embora Até o mundo saiu lá fora Foi um prazer Mas pode Ele é saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Até o mundo saiu lá fora Foi um prazer Mas pode Ele é saudade Eu ligo pra ti E balançar E balançar E balançar Uma loução especial pra galera aí De Pereiros Valeu Dia 23 de junho Tem forró na quadra Do nosso amigo Livre Então Aí meu parceiro Galera dos Pereiros Mas ela pensou Que ia me enganar Olha a galinha Pensada Arrecadada Não dá Mas se tem mal Com o meu louco E da escola que veio Depois do professor Se tu quer dinheiro Tu vai trabalhar Eu não sou do pai Mas eu não vou Amanheceu Pode ir embora Até o mundo saiu lá fora Foi um prazer Mas pode Ele é saudade Amanheceu Pode ir embora Adeu Foi um prazer Mas pode Ele é saudade Cole É que sim Música É na pendeira, na pendeira, pendeira É na pendeira, pendeira, na pendeira, pendeira Vamos lá, vamos lá, vamos lá É na pendeira, pendeira Vai ser mais ou menos assim dia 4 de agosto Com a Roça do Infam, voltei, menino Tchim, 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 tchim Minha galera vem pra cá, pois que eu vou te ensinar Eu inventei um novo estilo, as novinhas vão adorar Você é a dança do moído, e também da pendeira Pois o cabra vai ser bom, tem que mexer Mas a mulher vai ser melhor, tem que ralar nas cadeiras E para ser melhor ainda, a nega rala É na pendeira, na pendeira, na pendeira, pendeira Vai, 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 vai É na pendeira, na pendeira, na pendeira, pendeira E vamos juntos até um dia variar É na pendeira, pendeira, pendeira É na pendeira, na pendeira, na pendeira É na pendeira, pendeira, pendeira É na pendeira, na pendeira, na pendeira, pendeira O raiz tinha, tá doidinho pra dançar E a galera vem pra cá, os que eu vou te ensinar Eu me rende, vou vesti-los, a novinha, a novinha, a novinha Mas a mulher dança do moído, e também da pendeira Pois o cabra vai ser bom, tem que mexer E para ser melhor ainda, a nega rala É na pendeira, pendeira, na pendeira, pendeira É na pendeira, na pendeira, pendeira É na pendeira, 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 pendeira É na pendeira, na pendeira, na pendeira, pendeira E a galera, valeu você de Holanda, você de Catunda, a galera do Sabonete, galera de Morros, Boa Esperança, galera churra, bom, galera do Bora, vambora, 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 vambora Amor, 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 amor e amor assim Vem a praga, vem, 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 vem Amor assim, vem atacar meu vencedor, sem mais tento Amor assim, amor Mas amor assim, vem atacar meu vencedor, sem mais tento Amor, amor Amor é bom assim, vem atacar meu vencedor, sem mais perto de mim Amor, amor Amor é bom assim, vem atacar meu Quem é que nem gosta, o que não quer, é fogado no vencedor Amor é bom dançador Amor é bom dançador Amor é bom dançador, sem mais perto de mim Amor é bom dançador, sem mais perto de mim Amor é bom dançador, sem mais perto de mim Ai, Lourinho, ai, Lourinho, quem mandou-me ser bonito, sexual e gostosinha Por ano e comprida, eu te peço por favor, quero ganhar teus dedos, se dão bom, não se bafou Ai, Lourinho, ai, Lourinho, quem mandou-me ser bonito, sexual e gostosinha Ai, Lourinho, ai, Lourinho, quem mandou-me ser bonito, sexual e gostosinha Tira o pézinho do chão, meu lado, a galera, show, de boa esperança também que tá com a gente aí Eu vou sair, tem mais um compromisso hoje aí, gente, valeu Reginaldo C10 Ela me fez covar um carro, logo meu camada, meu camada, louco Ela me fez, eu dei meu carro, namorado com o nome de um fechado Me derrubando de presente, falou que a tia não convida mais com a gente Mas que menina ainda é sede, aí não aguentei, valeu que o coração cede Agora, logo, logo em pé, com o seu amor Deixar de ser pinhão, meu nome, maldão, meu vinha Nananandestã, nanandestã, deixar o meu chapéu para o sacéu Ei, senanandestã, nanandestã, não tem amor que vale isso não Ela me fez cobrar um carro, logo eu camada, meu camada, louco Ela me fez, vender meu gado, namorado com o nome de um fechado Segura, menina Me derrubando de presente, falou que a tia não convida mais com a gente Mas que menina ainda é sede, aí não aguentei, valeu que o coração cede Quatro em pé, com o seu amor Deixar de ser pinhão, meu nome, maldão, dandestã, dandestã, dandestã Tira o passeio do chão, vai, deixa Outra mulher pra dançar Tira o passeio do chão, vai, deixa Oi, 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 oi Quero seu amor agora E não a saudade depois O seu carinho, pela vida fora Atos que vem, para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na pistola direção E certo, e certo dia A filha nos separa Vem, eu vou pra estação Eu quero flores em vida Seu sorriso vai me dominar A água me despedida Lá me estarei por perto Para enxugar Eu quero vim, ver a vida Quero flores em vida Colhidas no chate do amor E em que, o nosso amor Quero seu amor agora Obrigado aí pelo carinho E não a saudade depois O seu carinho, pela vida fora Antes que vem, para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na pistola direção E certo, e certo dia A filha nos separa Vem, eu vou pra estação Quero flores em vida O seu sorriso vai me despedida O seu sorriso vai me dominar Mas na água me despedida Não estarei por perto Para enxugar Quero vim, ver a vida Quero flores em vida Colhidas no chate do amor E em que, o nosso amor E em que, o nosso amor O negócio bom É com o patiosinho do lado Com a galera animada Dessa é show O nosso amor O nosso amor E em que, o nosso amor E em que, o nosso amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal